Eu vou mostrar pra você a segunda reportagem da série Garimpo Urbano. Muita gente não sabe, mas o entulho gerado pela construção civil e as garrafas de vidro viraram dor de cabeça para os responsáveis pela limpeza urbana das grandes cidades. Com consciência ambiental e mais informação, é possível reaproveitar esse tipo de resíduo, que na maioria das vezes é jogado fora. É o que você vai ver agora na segunda reportagem da série Garimpo Urbano, quanto vale o lixo. Muita gente não sabe, mas o entulho gerado pela construção civil pode virar dinheiro. Nessa empresa que funciona no polo de reciclagem de Aparecida de Goiânia, tudo é reaproveitado. Concreto, pedaços de parede, pisos, asfalto, tijolos e até telhas quebradas. Tudo isso é moído e reutilizado. Um dos idealizadores do negócio, Nelson Siqueira Neto, garante que se não fosse reaproveitado, tudo isso iria parar no aterro sanitário. Depois de selecionado e triturado, o entulho de construção vira areia e até britas de vários tamanhos, como essas aqui. Essa é a verdadeira reciclagem do resíduo. Então a gente tem alimentação, depois do alimentador passa para um britador. Aqui a gente tem um extrator magnético, que eu tiro todos os metais que estão dentro de pedras, né? De pedra de concreto e, posteriormente, a gente separa por granulometrias. Então eu separo por areia, brita zero, brita um e as diversas outras granulometrias do nosso processo. Isso aqui é o entulho de material de construção. Exatamente. A gente que está acostumado a ver entulho espalhado na rua, é difícil a gente pensar que pode chegar num produto tão novo. O entulho triturado já está sendo utilizado na pavimentação asfáltica de vários condomínios de luxo da região metropolitana da capital. Além de preservar o meio ambiente, a utilização desse tipo de material gera economia. É 50% mais barato que a brita que é extraída das pedreiras. 80% de tudo que a gente vende aqui é justamente para ser destinado para pavimentação de ruas. O que mais que se pode fazer com esse material aqui? Ó, fazemos assentamento de paver, fazemos calçada, meio fio, contrapiso e outros N fins que não sejam estruturais. Sem apoio do poder público, a empresa criada em 2009 tenta sobreviver cobrando pequenas taxas dos chamados grandes geradores, como é o caso das construtoras. Para descarregar o entulho aqui, é cobrada a taxa que varia de 10 a 100 reais a tonelada. Antes de ser triturado, o entulho é selecionado. A pá carregadeira joga o entulho nessas grades. Depois que o entulho é colocado no classificador, ele percorre um longo caminho através de esteiras, como essa aqui. O material mais leve vai naquela esteira e vai descendo até virar terra bem fina, como aquela que a gente pode ver aqui. Já os pedaços de concreto, telhas e até tijolos passam por essa grande esteira, onde é feita a separação. O Nelson vai explicar para a gente aqui, Nelson, aqui pela esteira passa o material que é mais pesado, né? É, exatamente. E aqui a gente tira o que não serve para o nosso processo. Então acaba vindo madeira, plástico, pedaço de vidro, às vezes um resíduo orgânico, que a gente tem que separar, criando aqui, estão em seis postos de trabalho, que a gente tira e prepara o material para fazer a britagem. Isso, o material que vem junto com o entulho, plástico, metal, papel, ele é retirado manualmente e colocado nesses bags que ficam aqui, ó. Após a classificação e retirada do plástico e madeira, o material é levado para essa outra estrutura, onde finalmente o entulho é triturado. O material passa por várias esteiras. Essa aqui possui imã para separar as ferragens usadas em fundações e construções dos pedaços de concretos. Depois de triturado, o entulho se transforma em areia e brita. A estimativa é de que mais de 90% de todo o entulho e restos de materiais de construção gerados em Goiás vão parar nos aterros sanitários ou até mesmo nas margens de córregos e rios e até mesmo em áreas ambientais. Só que na empresa de reciclagem chegam, em média, 10 mil toneladas por mês de material como esse aqui, ó. São blocos de concreto, pedaços de tijolos, telhas, material retirado aqui de construção civil e também demolições. Isso significa cerca de 2.500 caçambas, dessas que a gente contrata para obras residenciais. Material que muitas vezes iam parar no aterro sanitário, mas que aqui vira material que pode ser reaproveitado. Esse material, Nels, que chega aqui, quem é que traz? São empresas de construção civil e demolições. Então, nós recebemos muito de grandes obras, grandes incorporadoras, que estão fazendo obras, demolições e também algumas pequenas reformas de casa, mas sempre volumes maiores, né? Sempre vêm caçambas ou caminhões caçambas. Agora, esse material aqui, depois que ele é preparado, que ele é reciclado aqui, ele evita, inclusive, a destruição ambiental na produção de brita, por exemplo? Você pode preservar esses recursos naturais que a gente tem por um período mais longo, né? Porque você está fazendo o reaproveitamento que já foi britado anteriormente. Além de ser uma questão ambiental, preservação ambiental, esse trabalho que é feito aqui, ele também significa economia. Para se ter uma ideia, um caminhão caçamba carregado com entulho, a pessoa vai pagar muito pouco para deixar o material aqui na empresa. Paga quanto? Em média, R$ 10,00 a tonelada ou metro cubo desse material. Dependendo do tipo de material, tem uma variação, mas a média é cerca de R$ 10,00. Agora, hoje vocês recebem de grandes geradores. Tem um projeto para tentar chegar, aproximar daquela pessoa que está fazendo uma reforma e que gerou ali meia caçamba, uma caçamba? A gente vem desenvolvendo um projeto na empresa para fazermos uma área de transbordo em um local mais central da cidade de Goiânia, para reduzir o custo logístico de trazer até aqui. O volume de entulho de construção reciclado em Goiás ainda é muito pequeno. Se todo o entulho fosse levado para a usina para ser reaproveitado, seria possível reduzir os impactos ambientais gerados por todo esse material, que muitas vezes é descartado de forma irregular em calçadas, lotes baldios, em áreas públicas e até em reservas ambientais. De acordo com o coordenador do Aterro Sanitário de Goiânia, todos os dias são recolhidas cerca de 1.500 toneladas, dessa mistura de entulho de construção, lixo doméstico e material que poderia ser reciclado. Isso representa quase 50 mil toneladas por mês que vem parar no aterro. A remoção é composta de todos os materiais coletados na cidade, nos terrenos baldios, restos de construção que é misturado com um sofá, com material que são descartados ilegalmente dentro da cidade. E esse volume hoje é um volume bem significativo para a empresa, em termos de coleta, é o que mais é impactante aqui no Aterro Sanitário, porque é um material que não tem como se fazer a reciclagem dele, esse material é totalmente inértil, então esse é o maior problema para a coleta da Comugue hoje. O entulho de construção recolhido pelas empresas de caçambas também vai parar no aterro sanitário. São mais de 400 toneladas por dia, transportadas em caçambas. A Comugue, empresa pública que administra o aterro, cobra R$ 68,00 por cada caçamba de entulho descartada no local. É tanto entulho gerado pela construção civil que acabou se formando essa montanha na área do aterro. Tudo isso aqui poderia ser reciclado e reutilizado na construção civil. Um outro problema enfrentado pelas autoridades da capital é o descarte regular de lixo e entulhos em terrenos baldios e áreas ambientais. Flagrantes como esses foram registrados por fiscais da Agência Municipal do Meio Ambiente, a AMA. Montanhas de garrafas descartadas em meio a lixo doméstico, animais mortos, pneus e entulhos de todos os tipos. A equipe da fiscalização e monitoramento no setor Parque Oeste constatou ali aqueles quatro senhores fazendo descarte de uma grande quantidade ali de imóveis velhos, resíduos da construção civil aqui na Rua do Açúcar, aqui no setor Parque Oeste Industrial. Todos os dias, os fiscais flagram cenas como essas de pessoas descartando o entulho em terrenos baldios. Eles chegam em combis, utilitários, caminhonetes, carretinhas engatadas em carros de passeio e até em carros de luxo. São muitos os flagrantes feitos pelos fiscais. Estamos aqui no setor Maria Dilce, em Goiânia. Nossas equipes estavam aqui na região fazendo monitoramento de uma área que sofre aqui com descarte irregular de resíduos também. E percebemos um caminhão que acaba de entrar aqui dentro de uma grande área aqui para fazer o descarte. Os fiscais até que tentam coibir o descarte irregular de lixo e entulhos. Tanto que em dois meses foram geradas 16 mil notificações. Olha que horror isso aqui. Alguns materiais descartados são tóxicos e podem contaminar o lençol freático. A fiscalização ambiental acaba de flagrar aqui um cidadão cometendo crime de descarte de resíduos. E nesse caso aqui, o que chama a atenção, a grande quantidade aqui de... Pode extender. Muitas empresas de caçambas até cobram dos clientes para fazer a remoção. Só que para não pagar a taxa cobrada no aterro sanitário, acabam jogando o entulho em áreas como essas. Todos os dias, caminhões com caçambas de entulhos são flagrados pela fiscalização. Com a chegada dos fiscais, esse motorista fugiu logo depois de descarregar o entulho. As pequenas confecções também descartam muitos retalhos de tecidos, como foi flagrado nesse carro. Outros aproveitam para fazer o descarte durante a noite. O entulho de construção é o material mais descartado nessas áreas. Formado em engenharia civil, Matheus está há cinco anos pesquisando a reutilização na construção do material triturado na usina de Aparecida de Goiânia. Os resultados são animadores. Eu estou focado em avaliar a possível utilização desse material, que já é muito comprovado internacionalmente, para substituir os agregados naturais utilizados em obras geotécnicas, principalmente como material de preenchimento, onde ele vai ser utilizado para uma pavimentação, vai ser utilizado para uma estrutura de solo reforçada. Utilizando esse material na construção civil, a gente teria que tipo de benefícios ambientais? A gente partiria desde o benefício de diminuir a exploração dos materiais naturais, que eles são escassos, está entrando em escassez. Também teríamos a grande vantagem de não utilizar, da disposição desse material indevido, a gente estaria evitando isso. O presidente da Companhia de Urbanização de Goiânia afirma que já está sendo planejada a implantação de uma usina para reciclar o entulho de construção na capital. Esse ano de 2021, a gente já faz a primeira licitação para a primeira unidade de processamento do resíduo sólido da construção civil e também para a primeira unidade do centro de tratamento de resíduo sólido urbano, para a gente fazer o reaproveitamento de todo o material que é descartado hoje no aterro sanitário. A nossa meta é, de fato, ir para o aterro zero. No primeiro momento, nesses próximos quatro anos, a gente tirar 90% do volume que hoje é enterrado lá no aterro e esses 10% a gente, num projeto de pesquisa com a Universidade Federal de Goiás, a gente fazer o estudo de processamento para que a gente possa reaproveitar 100% do material que hoje é descartado. Assim como o entulho de construção, as garrafas de vidro também se tornaram uma dor de cabeça para os responsáveis pela limpeza urbana. Pouco valorizado no mercado de recicláveis, o vidro, ao contrário do papel e do alumínio, não desperta tanto interesse do mercado. Por isso, muitas garrafas de vidro são descartadas junto com o lixo doméstico, como restos de comida. No aterro sanitário de Goiânia, encontramos muitas garrafas nos sacos de lixo recolhidos pela Prefeitura. Presidente da Uniforte, entidade que representa seis cooperativas de reciclagens de Goiânia, Dulce Helena afirma que o vidro é considerado o patinho feio do setor de reciclagem. E ela explica por quê. É porque ele é em grande volume e o preço dele é muito inferior. Hoje, então, não compensa trabalhar com vidro na reciclagem. Se você for analisar pelo valor, não compensa, sem contar com os riscos que você tem de estar trabalhando com vidro, de se cortar. Para se ter uma ideia do baixo valor pago pelo vidro, é só comparar com outros tipos de resíduos. Enquanto o papel é vendido por até R$ 1,50 o quilo e o plástico por até R$ 3,00, os recicladores dificilmente conseguem vender o vidro por mais de R$ 0,05 o quilo. Como os compradores de vidro ficam em São Paulo, os recicladores de Goiás afirmam que o valor recebido pelo material não seria suficiente nem para pagar o frete. Para tentar facilitar a venda do vidro, há dois meses, esse equipamento adquirido com recursos públicos está funcionando neste galpão no setor Santa Genoveva, em Goiânia. Aqui, garrafas de bebidas, embalagens de conservas e até de perfumes são trituradas e vão parar na caçamba em forma de pequenos granulados. O equipamento é utilizado por seis cooperativas de materiais recicláveis de Goiânia e processa cerca de 90 toneladas de vidro por mês. Parece muito, mas não é. O vidro moído aqui vem de cooperativas de reciclagem, ou é levado por voluntários como o Fábio, que é representante comercial. Ele separa todo o lixo da casa. O papel e o plástico ele deixa para a coleta seletiva e o vidro é entregue para ser moído. Quando você deixa o vidro para a coleta de lixo normal, passa na porta da sua casa, ele pode, na hora da prensagem do caminhão, ele pode quebrar, estourar e ele acabar machucando os coletores também, né? E lá no aterro ele não degrada facilmente, né? Você sabe que tem muitos anos para poder degradar o vidro, diferentemente do plástico, né? Sem contar que pode cortar até na hora de pegar o vidro no chão e jogar no caminhão, né? Isso, tanto cortar no chão, quando você está andando na rua também, pisar no carro de vidro, cortar pneus, furar pneus de veículos, né? Tudo isso daí. Então o vidro ele é um pouco mais problemático nesse sentido, né? Então a gente traz separado para cá, apoiando o projeto também da cooperativa, né? Na cooperativa que o Marlon trabalha, o interesse é pelo papel, o alumínio e o plástico. O vidro, como não tem interesse comercial, também é entregue no galpão para ser moído. Nós descobrimos que aqui recicla, né? Esse vidro ia para o aterro sanitário. Aterro sanitário. Agora vocês trazem para cá. Nós trazemos para cá. E esse vidro, ele estava o quê? No lixo que vocês estavam separando? É, estava dentro do lixo, dentro dos bergs lá. Por que que esse material não tem tanto valor de mercado? Quem vai ajudar a gente a entender essa situação é a Dulce, né? Porque hoje aqui virou uma espécie de referência em Goiás quando fala em vidro. Por que que nem as reciclagens se interessam por isso aqui, Dulce? É, um dos fatores é pelo preço. O preço dele é mínimo. E para você reciclar o vidro, o custo dele se torna muito alto do que você pegar a matéria-prima e fazer outro. Então, acaba se tornando isso aí. Mas, pelo meio ambiente, a gente acaba fazendo isso aí com amor, que é o amor que a gente tem por tudo isso. Pelo trabalho que a gente executa. Então, a gente faz isso e estamos procurando melhorar, agregar valor com tecnologias para que a gente possa trabalhar o vidro e ele não se tornar um grande problema igual ele é hoje. Apesar de pouco valorizado no mercado, o vidro pode ser reciclado várias vezes porque não perde as características. E isso se a separação for feita de forma correta. Depende de cada um. Então, o que eu diria para essas pessoas é, tomem consciência, olhem para o seu entorno e sejam responsáveis dentro da sua limitação da limpeza do seu ambiente. E comecem em casa. Espero muito que você, assim como eu, esteja aprendendo com essa série de reportagens. Acho que em 30 anos de profissão, eu nunca aprendi tanto como eu aprendi produzindo essa série de reportagens que você acaba de ver. O lixo, até estava falando aqui nos bastidores, não é um problema do prefeito, governador, do presidente da república, não. É um problema nosso. Nós precisamos aprender a lidar com o lixo.